Tudo bom? Aqui eu sou o Anderson Ravagnoli, proprietário e criador do Ravagnoli aqui de Jaú. Eu estou assistindo vários vídeos sobre a minha criação e hoje eu vou ensinar a mostrar como anela o filhotinho de rozela. Esse aqui está com 5 dias de rozela, ele é da Comum e vamos lá para anelar. Esse aqui é um anelzinho da FOB, criador, a gente se associa a uma associação da sua região e automaticamente os anel você associa ao pé e vem do lado da FOB. Não sei se está dando para ver aqui. Aí o que a gente tem que fazer? Segura, não sei se a imagem está boa. Segura os três dedos maiores para frente e o menorzinho para trás. Eu gosto de anelar com 5 dias, 6 dias, fica mais fácil de passar e é difícil já o anel cair. Se deixar muito mais tempo, não machuca o passarinho e é difícil ele escapar. Vou anelar mais um para vocês verem. Aqui tem mais um. Uma ninhada de quatro ovos, só saiu três comum. Esse é mais um. Mais um filhotinho de rozela, temporada 2017 anelado. É isso aí galera, quem gostou dá um like, se inscreve no canal aí que em breve vou tirar mais vídeos sobre alimentação, manejo e como criar e ter sucesso na sua criação. Então, meu criador é pequeno, não é muito grande. Tenho aqui, tem os rubinos que tinha de cista na casa do meu pai, tem mais espaço e aqui fica o comum, os vermelhos, os leofemas e os red ramp. É isso aí amigas. Um abraço a todos e até o próximo vídeo.